A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tentando que terminar sobre a terra e chamar No original, voluntário e em português por um bem Basicamente impressionável Opressão Expressão Opressão Expressão Opressão Expressão Opressão Opressão Filha do satanás agora Mulheres, três frases Ninguém me representa Não sou obrigada Machista não passa Só pra gente... Eu não sou obrigada Eu não sou obrigada Machista não passa Não passa Fala São Paulo Do Caralho Muito obrigada por esse dia Valeu